Você viu o Doutor Estranho morrer, virar pó, não tem como ele ter sobrevivido, ou tem E por que só ele teria sobrevivido ao estalo do Thanos? Pois é galera, você vai acabar de assistir esse vídeo e vai concordar comigo, o Doutor Estranho tá vivo esse tempo todo Fica aí Ei Nerdstrang, Peter aqui É galera, teorias infinitas, que bom né? E dessa vez a parada é boa Antes eu queria só te lembrar o seguinte, o trailer de Vingadores 4 tá batendo na porta já Contagem regressiva já começou E cara, eu vou fazer aqui uma análise frame a frame desse trailer Teorizando tudo que pode acontecer no próximo filme dos Vingadores E é lógico que você vai querer ver isso comigo Pera, eu vou... Fala sério cara Por isso é muito importante, na boa, que você esteja inscrito aqui nesse canal Mas também com o sininho ativado Só inscrito não adianta Esse Utruba, galera, eu tô falando, é fogo Ele só te avisa mesmo se tiver com o sininho Então se inscreve e bora junto analisar esse trailer aqui na boa É um dos eventos mais esperados do ano Dito isso, bora pro vídeo É estranho né galera, você ouvir falar que um dos personagens, né, que viraram pó no estalo do Thanos continuou a ouvir Como é que isso pode acontecer? Bem, eu não sei Mas a explicação que eu tô trazendo aqui nesse vídeo é no mínimo convincente É estranho pensar que o Thanos usando as joias do infinito matou metade da vida do universo Mas um deles conseguiu burlar isso de alguma maneira Calma, mas fica comigo Vários ali foram pro saco Homem-Aranha, Terceira Escarlate, Pantera Negra, Soldado Invernal, enfim Enfim, todos esses que estavam na metade aleatória do universo que virou pó Esses aí foram pro saco E o Doutor Estranho também tava nessa metade A gente viu ele virar pó A Marvel não costuma brincar com os fãs Tô certo? E é justamente pela Marvel não brincar com a gente Que essa teoria faz todo sentido que eu tô trazendo aqui A sementinha já foi plantada e você simplesmente não viu Deixou passar que nem mágica É, literalmente, né É Mas como é que é isso? Mais uma teoria que pipocou lá no hatch, ok? Um usuário compartilhou essa teoria que diz que o Doutor Estranho ainda tá vivo E ele se baseou num detalhe bem pequeno, inclusive Que aconteceu muito rápido no próprio filme Doutor Estranho de 2016 Numa conversa entre o Doutor Estranho e a Anciã Os dois nas formas astrais, né Na cena em questão, onde a Anciã tava vivendo assim o último segundo da vida dela, literalmente Né, e inclusive ela tinha estendido esse segundo Pra que ela conseguisse viver um pouco mais, tivesse tempo pra conversar com o Doutor Estranho Ela tava justamente fazendo isso, conversando com o Doutor Estranho Na janela de um prédio lá à noite E esse diálogo, galera, é muito importante pra você entender O que pode ter acontecido ao Doutor Estranho no pós-estalo Anciã diz o seguinte, abre aspas Eu passei tantos anos olhando através do tempo Olhando para esse exato momento Mas eu não consigo ver além dele Eu previ incontáveis e terríveis futuros E depois de cada um, sempre tinha outro e tudo me levava aqui Mas nunca além disso Fecha aspas Aí o Doutor Estranho pergunta pra ela Você acha que é aqui que você morre? O que aconteceu nesse diálogo que muita gente nem se deu conta, eu acho, né cara É que isso pode e deve ter consequências também pro Doutor Estranho Porque assim, antes de entregar a Joia do Tempo pro Thanos Doutor Estranho conseguiu fazer aquelas previsões Previou lá 14 milhões e 650 futuros alternativos usando a Joia do Tempo Um desses futuros, inclusive, mostrava uma alternativa onde os Vingadores venceriam o Thanos Todo mundo sabe disso Mas assim, pra ele enxergar esses futuros Ele tem que estar vivo segundo Ancian Que disse, né, que depois da própria morte não é mais possível prever nada Pelo menos aconteceu com ela Simples assim Ancian provavelmente estava usando o olho de Agamotto, né, não dá pra afirmar isso Ou seja, a Joia do Tempo, né E mesmo assim, ela não conseguiu prever nada além da própria morte Com o Doutor Estranho, galera, teoricamente, deve ser a mesma coisa O Doutor Estranho tem que estar presente nesses futuros, né Aliás, no futuro, onde os Vingadores seriam os vencedores Ele preveu isso Então isso prova que ele enganou o Thanos e ele mesmo resolveu virar porra? Não, ele não faria isso, cara, pô, fala sério Sério Isso pode muito bem explicar que ele foi junto com todos os outros pra dentro da Joia da Alma Ou seja, ele ainda estaria vivo nesses futuros que ele preveu, mas dentro da Joia da Alma Porque se a alma dele tá viva, ele pode continuar prevendo o futuro No caso do Ancian, não Porque ela não morreu através das joias, né, do estalo Ela simplesmente morreu por acidente A alma dela, teoricamente, não tá dentro da Joia da Alma, não é verdade? Outra possibilidade seria a marca registrada do Doutor Estranho A projeção astral No momento do estalo, ele pode ter perdido o corpo dele, o corpo dele virou pó Mas ele conseguiu projetar a alma dele atento pra dimensão astral E isso é uma das coisas que ele faz com perfeição Existem outras premissas pra isso no UCM Em Agents of S.H.I.E.L.D., galera, existem duas pessoas com a habilidade de prever o futuro Os dois são inumanos Primeiro a gente tem a Raina, né, na segunda temporada Ela se tornou uma inumana com a capacidade de prever o futuro Ela usou os poderes pra ajudar os inumanos Assim, só que chegando no final da temporada A Raina percebe que não consegue chegar mais longe Ela percebe que isso significa que a morte dela é iminente, vai acontecer E ela aceita o destino, então ela percebeu que não conseguiu chegar além da própria morte A gente tem também outra inumana, Robin Hinton Ela também pode ver o futuro, mas assim, o poder dela vem com uma pegadinha, né Ela não consegue distinguir se é futuro, passado, presente, então fica uma bagunça Então assim, pra ela, ela tá vivendo toda a vida dela ao mesmo tempo Assim como a Raina, perto do fim da vida dela, ela tá confusa Porque ela não pode ver o resto da própria vida Então ela finalmente morre e volta e a realidade até percebe quantos anos já tinha se passado da vida dela Então assim, dentro do universo cinematográfico Marvel A forma de se prever o futuro não inclui prever depois da própria morte Em nenhum dos casos que eu citei, isso aí aconteceu É uma teoria aceitável? Sim, é Afinal galera, é como eu disse, a Marvel não prega prego sem estouro Tudo é milimetricamente calculado pra depois ser usado de alguma forma Esse diálogo do Doutor Estranho e da Anciã não é algo pra ser usado e depois descartado do troco de nada Geralmente esses diálogos são sementes, né, são pistas pra gente ir lá na frente e dizer Caramba, é verdade? Faz sentido? Mas Peter, se o Doutor Estranho morreu no estalo e depois foi trazido de volta Aí ele poderia continuar a prever o futuro Olha, isso aí é uma possibilidade, né Ele morreu no estalo e depois mais pra frente trazem ele de volta Ele conseguiu a partir daquele momento lá prever justamente o momento onde ele tinha sido trazido de volta Mas não faz o menor sentido, vou explicar Porque assim, ele não conseguiria prever o que aconteceu no meio tempo em que ele ficou morto, né, digamos assim E isso com certeza poderia mudar completamente qualquer previsão que ele tenha feito Qualquer previsão que ele tenha feito passaria por esse gap, esse intervalo que ele estaria morto Ele não conseguiria fazer isso segundo essa tese da Anciã, o que aconteceu com Anciã E uma coisa que pode colocar mais lenha na fogueira é que a atriz que faz Anciã já foi confirmada que vai aparecer lá em Vingadores 4 Então se isso realmente acontecer, enquanto isso não for desmentido, eu vou acreditar que nem ela conseguiu ver a partir do momento que ela morreu Mesmo alguém trazendo ela de volta no futuro, caso logicamente tenha sido isso aí Pode ser um flashback, uma viagem no tempo no caso dela, eu não sei Apesar do Benedict Cumberbatch afirmar recentemente no talk show que ele tá morto, né, ele disse assim Virei pó, baby, foi o que ele falou Essa pode ser a informação que a Marvel quer que ele acredite Mesmo porque se ele estiver na joia da alma, ele tecnicamente vai tá morto E é o que ele tá acreditando agora A gente sabe que ele é uma peça fundamental pra vitória dos Vingadores, inclusive uma das conexões com o Reino Quântico E ele tem filme agendado, inclusive, continuação do Doutor Estranho De um jeito ou de outro ele vai voltar, seja alguém trazendo ele de volta ou ele estando vivo esse tempo todo O que você acha, Ned? Você acha que ele conseguiu prever além da própria morte? Ou ele simplesmente não morreu, ele tá vivo em algum lugar agora? Comendem-me E não esquece o joinha, conto muito com o seu joinha, você tem ajudado demais o canal E muito obrigado por estar inscrito nesse canal, é realmente importante demais Você vai assistir esse trailer junto comigo, eu vou fazer react, vou fazer análise, então se inscreve com o sininho pra você ser avisado assim que o trailer sair O trailer vai sair, a gente vai assistir junto com o react, vou fazer análise quadro a quadro, mas pra isso você tem que estar inscrito com o sininho E muito obrigado, de verdade, abraço, fui!